Mas Ana, o primeiro ponto, só para a gente startar, você acha que existe a escala, você que geriu muita gente até nessa operação, existe a escala do negócio sem time? Eu vejo muita gente resistente a ter time, resistente, mas eu vou ter que tirar mil reais do meu lucro e pragar para o cara, mas e se ele não for bom? Mas e se não der certo? Existe escala sem time, primeiro de tudo? Não, não, a gente não vai longe sozinho, né? A gente tem a possibilidade ali de tentar colocar tudo debaixo do braço de início, a gente estava até falando, ah, Fu, pode ajudar no começo, mas chega um momento ali que você sente que você estagna, não tem o que fazer, precisa trazer gente ali, habilidades complementares para dentro do seu time, né? A gente nunca vai ser bom em tudo na vida, eu acho que isso é normal, então é muito importante essa riqueza dentro do seu negócio e aí a gente vai conseguindo dar vazão ali a mais projetos ao crescimento com a ajuda de um time, né? Boa, então, estartamos desse ponto, eu costumo dizer que se você não põe time, não contrata as pessoas, assim como ferramenta, assim como era, assim como tudo, você vai estar tendo um desempenho limitado, um desempenho aquém da sua capacidade ou do potencial do seu negócio. Às vezes o seu negócio teria um potencial incrível, mas você limita ele, limita ele em vários aspectos pelo fato de não querer crescer. E se essa for a sua estratégia, tudo bem, não tem problema nenhum, você fala, não, eu quero ser sozinho mesmo, eu já sou aposentado, é o que eu quero, ou não está bom assim para mim, tudo bem, tem que entender os riscos, né? Fazer uma análise SWOT bem legal do teu negócio ali, porque você vai ter muitas ameaças dentro do seu negócio, desde a saúde, né? Assim como outras situações. Fazer uma análise SWOT bem legal do seu negócio, desde a saúde, né?